Música Pirata, peteca, ioiô, dominó, genga, videogame, bolica, legude, vaca, vaca Música Eu sei! Eu sei! Cadê o controle então? Como que você vai jogar sem controle? Isso aqui não é o controle É? Esse aqui é o jogo do videogame E esse é o controle Isso aqui é a caixa do videogame Não, não, isso aqui é outro videogame É outro Eu disse Ou não me disse a peteca Música Música A gente vai lá Tira uma peça E coloca em cima O primeiro que derrubar a perna Qual é o nome dessa? Tô aqui ó, cai, cai Se você apertar só aqui na frente Aqui atrás No meio Cai toda Morto Vivo Morto Morto Vivo Agora coloca em cima Ai, ai, meu pai É meu 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 Perdeu Para colocar aqui Você vai colocando ele em espadrinha Daí quando ele pular, perdeu Olha, cadê o fio? Cadê o fio? Som tá Al aligns Música Música Tchau, tchau. Tchau.